Salve rapaziada, nesse exato momento eu estou em live lá na Trovo, segue o link na descrição ou nos comentários e vem pra live! Primeira vez na live, é aqui que você aprende a como não jogar de Mastery! Yes, é aqui mesmo cara, seja muito bem vindo tá? Na verdade cara, não é como você aprende a não jogar de Mastery cara, na verdade é como você aprende a jogar de Mastery. Você vem aqui, você vê o que eu faço, você faz o contrário e parabéns, você já aprendeu a jogar de Mastery. É simples, tá ligado? E seja bem vindo aí. Beleza! Vambora, a gente tá com um... com não né? Contra um Ramos agora. Hum... Então beleza então. Jogar contra Ramos é foda, jogar contra Vayne é foda, jogar contra Singed é foda. Tá os três juntos agora e detalhe, tem sono ainda porque o carry dos caras... Cara, provavelmente né, se a gente seguir a lógica é isso aqui, mas nunca se sabe. Vamos dar uma olhada. E aí PK Gamer, boa noite meu querido? Tranquilo? Deixa eu dar uma aumentada nessa música aqui, véi. Ela é mó boa. Tu, 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 tu. Uá! Cara, como é que funciona isso aqui, véi? É Vane Top. Caralho, YoniK bot? Porque é Vane Top. Ué, então eles estavam certos? É isso aqui mesmo? Isso na real era. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigado, Gusta! Agradeço pela mana, meu querido. Obrigado pelo apoio. Beleza! Obrigado, Lightzona. Agradeço pelas manas também. Estamos juntos acompanhar um tempo os seus vídeos e sempre me divirto muito. Pô, é isso, cara. Caralho, é Vane Top mesmo. Nossa, olha o que o meu time fez, véi. Jogou um Yoni lá com a Yumi no bot, véi. Não tem nenhum range de lá. Psss, Maria, meu. Beleza, né? Nos resta confiar. Que que? Fechou, mas enfim, cara. Seja muito bem-vindo, tá, cara? Obrigado aí pela presença, por me acompanhar no YouTube aí, mano. Por colar com a gente aqui na live também. Seja muito bem-vindo, cara. Estamos juntos demais, mano. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela presença, pelo sexo e por tudo mais. Demorou? É nóis, queridão? Tamo junto mesmo, cara. E no mais, obrigado aí pro Elian, pra Daia também. Obrigado pelas maninhas, obrigado a todos pela presença e pelo apoio. E a rapazada, né, cara? Claro, agradecer o pessoal que mandou os picks também. Humilde. Sempre agradeço. O pau tá quebrando aqui no meio também, véi. O pau quebrou no top. Kill. Ih, caralho, é porque a gente inverteu aqui, né, cara? Pô, pera aí, véi. Tá no top, deu kill pra nós. Beleza. Caralho, mas daí o cara me rolou. Ah, ok. Não me rolou tanto assim, não. Safe. Pensei que eu não ia matar ele. Ele provavelmente tava me vendo, esse safadinho. Mas deu nóis aqui também. Safe. É isso, cara. Espero que eu não tenha pulado ninguém aí no agradecimento. Beleza. O cara tá, pera aí. Então no top deu bom. Eu matei, o cara não fez nada ainda. Então deu bom pra nós de momento. O mid dos caras matou. O meu não fez nada, então deu ruim. Apesar de ele ter pegou assist. Caralho, mas olha isso ali no bot, cara. Olha o regaço ali, véi. Pera aí. Olha o regaço ali no bot, cara. E no bot deu bom, né? Mataram, morreram. Só que, pô, os dois mataram aqui, né? Os dois morreram? Os dois mataram do meu time e os dois morreram lá. Enfim, é isso aí. Enfim, é isto. Então dá ali. Eu acredito, cara, fielmente que esse jogo aqui, véi, vai ter que ser um jogo de muitos e muitos e muitos ganks. Porque o Ramos, ele vai gankar muito. Então eu preciso criar os ganks também. Penso eu, pelo menos. O Ramos, ele tem uma eficiência muito grande contra o Master E, se ele ficar forte muito cedo e o Master E fraco. Aí é pegado. Mas, no geral, cara, se o Master E ficar forte, tranquilo. Ih, rapaz, o cara usou o clençezinho dele errado. Vixe Maria. Problema, problema. É, seu filha da puta. Agora não, irmãozinho. Eu já aprendi como é que você joga com esse teu GPzinho aí, cara. Fica suave aí, mano. Uma vez isso aí funcionou. A segunda isso não vai funcionar não, brother. Pô, fica tranquilo, amigo. Esse cara vai ser da evado. Meio óbvio, né? Peraí, tem um Ard aqui no... Yes. Realmente foi da evada. Mó burrice. Aí é complicado, hein, amigo. Aí é complicado. Será que o senhor GPzão... Vem conferir aqui, véi. Vem, é nada. Já tá no mid tranquilo. Beleza. Ok. Level 5 contra level 5. Pegaram que essa Jinx tomou um gank que ela mesmo sabia que ia acontecer. Porque ela tava pingando. Não é porque ela viu o cara passar ali. Aí é complicado, véi. E esse tipo de gank é complicado. Cara, dessa vez eu não vou fazer o bagulho de crítico, não, mano. Comprar isso aqui, ó. Comprar bota, comprar uma daguinha. Fechou. Cara, o pai tá contra... Contra a coisa, né, velho? Sai, Ramos. Fica aí mesmo, pai. Fica aí mesmo, pai. Que? Caralho! Mano. Meu Deus do céu. Isso tava sendo tão bom, cara. Vou ter que colocar um ponto no Q pra fazer o drag mais rápido agora. Meu, cara. Isso tava sendo tão maravilhoso, velho. Ela podia ter continuado cancelando o B do cara, pô. Ele ia perder tanto tempo, véi. Dá pra eu dar uma invadidazinha ali de novo, cara. Fazer o barato acontecer. Mas tá bom. Já deu pra pegar o drag e tá mech, né? De certa forma. Tranquilo. Eu vou dormir e cheirar amanhã. Eu acordo mó cedo. Boas noites. Rei e chat até amanhã. Valeu, Guimarães. Valeu, cara. Tamo junto, mano. Bom descanso aí. E tenha um ótimo dia. Beleza? Valeu pela presença, meu querido. De coração mesmo. Contra a Ramos, rapaz. O certo é maximizar a Fui, tá? E funcionaria muito bem nesse jogo. Mas eu comecei já colocando uns pontinhos no Q, véi. Eu acho que eu vou, na real, colocar só três no Q mesmo e o resto no E, véi. Acho que é a melhor coisa que eu faço, na real. Como eu falei, eu vou ter que ser muito proativo. Eu vou ter que gankar muito, véi. Esse game pra não ficar atrás desse Ramos. Ou tentar, pelo menos. Vamos ver. E olha que Ramos tem. Tem ótimos laners pra gankar, véi. O top é fácil de gankar. O mid não é tão fácil. E o bot é absurdamente fácil. São dois milis lá. O bagulho ia ficar louco lá. Vou pegar esse Red. Vou ter que subir ou ir pro mid ali. Vamos ver. Eu vou é pro mid. Já falei que isso não vai funcionar, amigão. Não mais. Não mais, meu amigo. Prima top. Yes. Falaram que o cara é Doom, mano. Beleza. Eu tô tentando, de certa forma, bagunçar em outro canto, véi. Tá. E tamo. Então fechou. Então não é problema, não. Enquanto a gente bagunçar em outro canto, rapaz. Não dá nada a nossa Jinx morreu. O cara tá um 3. Com certeza tá triste. Se for KDA player, pior ainda. Vai te lutar. O Ego vai pra casa do caralho. Aí é pegado. Mas a gente tá cobrando bem, véi. A nossa efetividade em relação ao ramos tá absurdamente alta. Isso é muito bom, véi. E por que que não pegaram essa brick, véi? Que isso, mano. Que isso. Ficar aqui possivelmente é over. Eu tô com dois K e cacetadas de gold. Então, vamos só embora. Eu deveria muito agora trabalhar no Herald. Tentar algo top pra tentar diminuir um pouco a pressão lá da Vayne. Apesar de que não vai acontecer. Se for do, como o cara falou, ele vai continuar jogando topside. Mas enfim. Esse Aralto eu tinha que conseguir pegar, mano. De alguma forma. Precisava muito, véi. Muito. Cara. Não vou comprar pink, véi. É isso. Vamos de mais uma adaga. Agora que eu pretendo... Pô, mas na real eu já fiz merda. Coloquei um quarto ponto no Q, véi. Era pra ser um ponto no E já. Beleza. Enfim. Eu ainda, né. Pretendia upar o meu E. Pra jogar mais tranquilo contra esse Ramos. Eu peguei bastante Q. Tô bem forte. O lado bom de eu ter colocado bastante ponto no Q, véi. É que eu dou bastante dano no Q, véi. Eu farmo bastante a Wave. É bastante Wave, né. Rápido. Farmo a Selva rapidinho também. Por conta do dano do Q. Isso é tudo de bom. Tá, o cara já foi solado já. Isso é preocupante. Tem um GP top ali, véi. Safe. Possivelmente esse Herald já vai ser feito já. Bem provável. Não precisa ir pra lá agora, véi. Tá safe. Sai, louco. Amassado, pai. É isso. Rapaziada. Simplesmente é isso. Tá? É isso. Rapidão. Pegar o Frank aqui pra vocês. Tá, mano? Tamo fazendo a leitura. De jogo de momento, muito bem feita, cara. Tá bem certo. O BO mesmo é a dona Jinx lá, véi. Mas tranquilo. Caçadinha forte, Mastery forte, não dá pra Ramos não, véi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora se a gente conseguir levar esse mid aqui, véi. Pô, vai ser maravilhoso, cara. Colocar o pontinho no E logo. Pelo menos um abriquizinho a gente levou. Maravilhoso. Tá. Tá mostrando que tem Aronga aqui em cima, mas não tem, porque o Aronga tá nascendo aqui embaixo. Né? Aqui no rio na frente. Ou seja, é isso. Não tem Aronga em cima. Tá, eles possivelmente vão fazer o Harold, então. Se for Harold, eu mato o mid. Rapidão. Não, não é Harold. Ou se é Harold, a Jepé vai subir? Não. Ela vai fazer solo Harold, então. Beleza. Tá vendo ele solo lá, véi. Olha. Definitivamente não é bom. Olha ela aqui. Tá. Ela pegar esse Harold não seria nada bom. Mas suave. Não pegou. Tá louco. Humilhado, irmão. É simples assim. Humilhado. Ok. Colocamos a Venda no seu devido lugar. O cara tentou treinar contra a Mastery sem item mítico. O Paitinho. Eu fiz a observação na play que ela apareceu ali no rio a primeira vez. Pegamos essa informação. Fomos pra cima. Não pensei que ela teria Aralto. Aralto não, perdão. Não pensei que ela teria Exaust. Mas teve, porém deu tudo certo. Resetamos. Fizemos a play certinha. Cobram o Aralto. Cobram dois dragões. A gente pega a First Brick no top agora. Escolhi principalmente a torre do top aqui pra dar um pouco de gold pra Jinx, que tá muito fora do game. E é isso. Vambora. Vou deixar aberto aqui no celular. Tranquilo, mano. Obrigado, cara. Agradeço mais uma vez. Beleza. Esse aqui é meio perigoso, não? É nada. Que isso, cara? Que... Que é isso? Que maria, velho. Coisa linda, gente. Coisa linda. Da Jinxona. Completou pro pai, hein, mano? Lindo, lindo, lindo. Mataram o Ramão lá, velho. Lindo também. 3k e 400 de gold. E o jogo segue tenso, velho. Mas já bagunçamos um pouco do mid lá do GP, cobrando ele na skill. Bagunçamos o top agora de um jeito nice demais. Rapaziada, eu vou lançar aqui, velho. O que o BTzão tá fazendo, tá? Pra ser bem sincero com vocês, mano. Eu vou lançar. Eu não ia fazer, né? Vocês podem ver pelas adagas minhas. Mas eu vou fazer a estratégia do BTzola. Beleza? Que consiste basicamente em você fazer Kraken com o Death Dance. Se der. O resto é situacional, mas enfim. Se ter que vai ajudar bastante, porque eles têm uma combo com muito AD. A gente vai estar num spike muito bom a partir de agora. Vamos ver, velho. Isso aí vai ser verdade. Vamos descobrir. Certo? E sim. A Jinx voltou um pouco pro game com o que rolou aqui agora, mano. Isso é maravilhoso também. Maravilhoso. Joguei mal aqui, velho. Joguei malzão, malzão, malzão. Caralho! Eu não usei W porque eu pensei que eu ia sair do range, cara. Nem fudendo. Ai, cara. Eu joguei muito mal, cara. Com o Singed eu joguei muito mal. E com esse GP eu joguei pior ainda, cara. Porque eu faleci por não usar o W. Mas eu pensei que eu ia sair do range, cara. Por isso que eu não usei o W, né? Porque se eu usasse eu ia tomar o dano. Mas ficaria vivo. Inocência. Safe. Ainda assim safe. Pera aí. Já que eu tenho... Já que eu tô de death dance, cara. Eu tô tankando muito bem, cara. Realmente é bizarro. Eu tô com muito dano. Eu pensei que eu não ia conseguir matar o... Não pensei que eu ia conseguir matar o Singed, velho. Por ter a death dance. Só que, cara, death dance também, velho. É um item que dá 55 de dano, né, cara? Velho, se você jogar na ponta da caneta, mano. Death dance é bizarro de forte, velho. Enfim. É isto. A ward aqui acabou, tá, gente? Só pra falar mesmo. Então eu vou vir tranquilo aqui de momento. O dragão tá vivo. O Rammus tava topside. Acho que dá pra arriscar fazer isso aqui. Ele pode tá rolando já pra baixo. Vamos ver. Não, ele continua top. Beleza. A gente encontra um cara descendo aqui, não? Não. Ele tá ali em cima ainda. Caraca, velho. Gente do céu, é muito dano. Meu Deus, cara. É muito, muito dano, velho. Meu Deus. Vocês estão na noção? O cara não pensou que ia morrer, velho. O cara tem zonas, nem se causou. Ou ele talvez só desistiu mesmo. O cara é meio improvável. Mas, enfim. Ó. Cê é louco. Pra um adin que cê tava passando a fome da fome há pouco tempo, velho. O cara tá já matando o Ramão, velho. Pô, coisa linda, hein, mano? GP joga bem? O cara não joga mal, não, velho. Realmente. O cara tá sendo chato. E ó a build do menino, velho. Olha a build do menino, cara. O cara veio pra maldade mesmo, tá ligado? Não sei que os caras iam subir, velho. Mano, parece que ela quer subir pra guardar, mas não quer ao mesmo tempo, velho. Não tô entendendo. Tá, seria ideal fechar com 2k de gold, velho. Pra não vender as adagas e eu não me prejudicar. Mas. Eu vou ter que vender essas adagas, velho. Depois pra fazer picareta ou enfim. Algo do tipo. Não vai dar pra ficar com elas, não. Mete rei? Então, né? Aí vem a parada. O fato de eu não querer vender as coisas, as adagas. Pra ter uma itemização ofensiva. Possivelmente rei ou guinço. Não sei ainda. Mas eu quero essa esteira aqui, velho. Pra não morrer que nem merda. Isso já não vai acontecer. Isso já não acontece agora. Creio eu. Só como tem Vayne e o coisa deles é muito dano, velho. O GP é puro dano. Eu quero mais um item defensivo. Pra garantir 100% que eu ficar tranquilo, tá ligado? F. Eu deveria ter imaginado isso, né, cara? Caralho, o que que é isso, velho? Ah, só porque eu ia falar. Meu Deus, eu vou conseguir fazer isso. Eu não consegui. Porra. Aí é pegada, hein, velho. Aí é pegada. Tá vendo que continua a bote. 4 dragões. É a alma. A gente tá com 3. Pô, maravilhoso, velho. Vale. Deu tempo de fazer. Quase que não deu também, hein, velho. Quase, quase, quase. Nascendo ali o barãozão. Essa esteira que vai sair, mano. 1016 de ouro. Vai sair ainda. Ué, eu me counterei ou será que roubaram? Tavam roubando isso aqui e desistiram. O que que será que aconteceu? Essa Jinx tinha um plano? Confiou no rei? Será que ela confiou em mim, velho? Não sei. Fico em dúvida, hein, velho. Fico em dúvida. O cara tava pingante no começo, todo puto. Provavelmente. Mas eu entendo. O fato é, eu givei a lane do cara. Pra incomodar nas demais rotas. Deu muito certo. Só que eu não falei isso pra ele, tá ligado? Ou seja, pode ser que realmente o cara entendeu. E, enfim, né. Confiou num... Não sei, eu não reparei se ele digitou também no começo do jogo, cara. Pra ser bem sincero. Tá. Forçou o te dar bem, né. Vou tentar chegar. Nossa, nice. Ele cancelou o bagulho, cara. E onde ele deu um TPzão, velho. 45 SEGS vem o... Vem o... O drag. Isso aqui vai dar nóis, tá, chat? Tô é louco. Cara, é muito dano, velho. De coração mesmo. É muito dano, velho. Mas o cara flachou, a gente pega a barra e fecha a game já. Cara! É simplesmente bizarro. Na quantidade de dano que eu tenho, velho. Por ter... Death Dance e Sterk. Death Dance e Sterk não, perdão. Death Dance e Kraken. E eu vou abandonar a caud de pegar o Baron. Pra gente abrir inibidura aqui primeiro. Por quê? Ah, nem fodendo. Ela foi farmar a jungle e não puxou a porra do bot. Ah, ok. A INA, plano meu. Era pra gente... Abrir todas as lanes já, cara. Pelo menos com os inib open. O cara desistiu, velho. Coé, meu, mano. Coé, coé, coé. A gente vai só morrer aqui nessa porra. Queria usar o portal? Depois não queria mais. Salve, primeira vez. Vem da sua live aqui na Trovo, mano. Tirando as de antigamente do YouTube. Caralhos do YouTube, brother. Ô, louco. Sei lá de 2000 e o quê, cara? 16, 17? Foi a última vez que eu fiz a live no YouTube? Pô, se for, mano. De coração mesmo, velho. Seja bem-vindo, tá, cara? Meu Deus. Rapaz, perigoso, hein? Enfim, seja muito bem-vindo, tá, cara? De coração mesmo. Obrigado pela presença aí, cara. Agradeço demais, mano. De coração mesmo, velho. Espero que você curta a live aí. Seja muito bem-vindo. E tamo juntasso, beleza? Num resumo, é basicamente isso aí, velho. Estamos juntos, meu amigo. Obrigado por me acompanhar no YouTube e por colar aqui na Trovo também. Espero que as lives sejam do seu agrado. Bom, e é isso, velho. Vambora. Agora a gente vai finalmente usar as adagas lá que a gente tava... Tava no build, né? Já tem mó tempão. E é isto. O cara só deu B, os malucos tão bot. Cara, eu gostaria de arriscar isso aqui. Solo. Dá pra fazer. O BO mesmo... Não é só lá. O BO é vir uma galera aqui com o meu toba, tá ligado? Galera, igual o VN e Ramos. Já tá bom. O VNGP tá bom também. Enfim. Vale. Ameaçaram chegar, mas não colaram. Fechou. O Leonizão já deu uma lutada ali. Vai, violenta. Beleza. Deixa eu usar meus portais aqui, velho. Bom, agora meio que é só finalizar o jogo, velho. Caraca, bonitona a assault, hein, velho. Ô, louco. Bonitona. Ela quer vir comigo? Yes. Fechou. Ramos já tá respeitando, mas é óbvio que ele tá respeitando, meu amigo. O que eu falei que não podia acontecer era ele ficar forte e eu fraco. O que aconteceu foi o contrário. Eu fiquei forte e ele ficou fraco. Ô, saca, eu falei a mesma coisa. Enfim, ele não podia ficar forte e eu fraco. Eu fiquei forte e ele ficou fraco, então é isso. Agora ele vai ter que aceitar, tá ligado? Num resumo. É isso, ele tem que aceitar. Não tem saída. Saca? Não tem saída. E eu acho que o time inteiro já tá respeitando já, hein, velho. Tá, o dano do barril do GP já não é mais aquela loucura. Isso é maravilhoso também. Show de bola. Caçadinho já quase morreu. E o Mizinha já deu uma curinha ali. Humilde. Super tropa aqui no top. A Vini matou. Maldição, velho. Ganhar furosmose aqui, hein, rapazes. Vou ficar paradinho esperando o GG, velho. Vale. É isso. Mano, jogo bom, hein, cara. Só isso que eu vou dizer. Jogo bom. Sinceramente. Que jogo da hora, cara. Espero que vocês tenham curtido aí, velho. É nóis. Tchau. 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 Tchau.